Rádio Brasil, cidadão, é pra você, é por você, mas tem que ser com você. Estamos aqui no nosso programa voltado para o futebol, é o programa Fiburinhas Carimbadas no Futebol de Salão, o da Bola Pesada. Esse nosso programa, como já falamos, será feito com entrevista com o Serginho e o Adilson, dois ex-craques do Futebol de Salão, da Bola Pesada, do time Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Vamos começar então com o Serginho. O Serginho, considerado o Pelé do Futebol de Salão, das condições mais adversas, ele, depois ele saiu do Vila Isabel e foi contratado pelo Palmeiras, o primeiro contrato profissional de futebol de salão no Brasil. Serginho, tem uma rica história de vida, inclusive no futebol de campo, e ele vai contar pra nós aqui como ele jogava bem esse esporte. Então, com vocês, já já estará aí com vocês, Serginho, apresentando o seu currículo, e depois estará respondendo as perguntas que nós vamos fazer pra ele. É pra você, é por você, mas tem que ser com você. Vem pra cá, Rádio Brasil Cidadão. Não pode não descegue, essa é a melhor. Rádio Brasil Cidadão. Uma hora e cinquenta e seis minutos. Rádio Brasil Cidadão, é pra você, é por você, mas tem que ser com você. Maurício Menezes, aqui no nosso programa, as figurinhas carimbadas do futebol de salão da bola pesada. Primeiro programa que nós estamos trazendo, Serginho e a Dilson, do Filho Isabel. Vamos fazer, então, a primeira pergunta para o nosso entrevistado. Queremos saber do nosso convidado, que ele se apresente aqui, que ele diga pra nós quem ele é, como é que está a sua vida pessoal, com a sua família, nesse momento de vida, que vale também sobre a sua carreira profissional. A partir da segunda pergunta, é futebol de salão da bola pesada. Rádio Brasil Cidadão, a sua preferida. Primeiramente, Maurício, agradecer aí a você, a lembrança do meu nome aí, nessa ideia maravilhosa que você teve, de projetar os ex-atletas do futebol de salão, que realmente hoje, hoje é São Futebol, e os comentaristas e narradores aí de TV, esquecem que se o futsal hoje é o que é, se deve muito a uma rapaziada que veio lá de trás e projetou o futebol de salão, e daí foi, as regras foram mudando, se transformou no futebol, no futsal, que é um sucesso bem grande hoje no mundo inteiro, né? Então, agradeço muito a você, essa oportunidade de procurar falar aí para os seus ouvintes, e dizer que o futebol de salão, é como eu disse anteriormente, fez parte da minha vida, né? Me deu grandíssimos amigos, que muitos, infelizmente, hoje, já faleceram, né? Lá do Isabel mesmo, nosso tio Massa, lá do Ila, o ano, sei lá, 70% do pessoal já faleceu, infelizmente, e no Palmeiras também, já perdi grandes amigos, entendeu? E isso é o triste da história, mas é a vida, né? Mas o futebol do salão me deu, esses grandes amigos, me deu uma forma de encarar as coisas, fora do esporte, de forma diferente, né? De saber respeitar também os rivais, dos outros times, né? Saber respeitar a arbitragem, coisa que hoje, infelizmente, no nosso futebol, aí é o que menos acontece, né? Todo mundo critica muito os árbitros, por exemplo, mas é muito difícil apitar com a falta de educação dos jogadores em campo, né? Eu acho que você também deve observar isso, né? Quando se vê jogo da Europa, a diferença é gritante, né? Até no número de faltas mesmo, né? Lá você passa um... Ontem eu vi um jogo aqui, uma final, Manchester United de Liverpool, acho que se teve dez faltas no jogo, foi muito, uma quarta de final de Copa da Inglaterra, então é outro papo, sabe? O Brasil tem que repensar isso, e que isso sirva também para o futsal, né? Eu também vejo atitudes, às vezes, muito erradas, em respeito a tudo, no próprio futsal, né? Tá bom, meu amigo? Foi um prazer muito grande falar para você aqui, e espero que a sua iniciativa aí seja de muito sucesso, tá bom? Um grande abraço, um grande abraço aos ouvintes e a todos os atletas que vierem a seguir, a participar aqui da sua figurinhas carimbadas, como você diz. Um grande abraço. A de Brasil Cidadão, aqui no programa, figurinhas carimbadas no futebol de salão, da bola pesada. Vamos então para a segunda pergunta aqui com o nosso entrevistado. Queremos saber qual sua história no futebol de salão, como foi seu início e como foram as suas conquistas nessa vida brilhante. Você, figurinha carimbada do futebol de salão, da bola pesada. O sucesso não para! Ande o Brasil Cidadão! Maurício, eu acho que na primeira eu já dei uma palhinha aí do como é que foi a minha carreira no salão, né? Realmente, eu tive a felicidade sempre... O Vila Isabel sempre foi um clube de ponta no futebol de salão, não só na revelação de grandes jogadores, como na conquista, né? De grandes títulos, né? Isso desde as categorias de base, né? Então, como eu disse a você, eu tive conquista em todas as categorias. Infanto, juvenil, juvenil, eram campeonatos da cidade, de carioca, né? Juvenil, a mesma coisa. E o adulto é que aí já começam a vir os campeonatos, não só do Rio de Janeiro, onde o Vila Isabel foi tricampeão carioca em 63, 64, 65, com aquele time que é considerado por muitos o maior time de futebol de salão que já houve, né? Isso é opinião não minha, embora eu acho que foi realmente um timaço, mas de muita gente que assistiu e assiste até hoje o futsal, né? Foi tricampeão carioca e na época o grande campeonato, assim, em termos nacionais, era de seleções, né? Seleção carioca, paulista, todas as seleções que se classificavam para a fase final do campeonato brasileiro. E a seleção carioca também foi teta campeã brasileira e eu tive a oportunidade já no adulto, porque o campeonato era realizado de dois em dois anos, né? De participar de duas conquistas dessas, em 63 e 65. Tanto que essa conquista de 65, no Rio Grande do Norte, eu fiz um grande campeonato lá e que gerou uma repercussão muito grande em termos nacionais e que levou até o Palmeiras em 67 a vir me buscar aqui, contratando lá para jogar por eles. E no Palmeiras continuou a conquista de grandes títulos, tanto na esfera estadual como na nacional também e na sul-americana. O Palmeiras foi campeão sul-americano de clubes, o Brasil foi a segunda vez que teve um campeonato sul-americano de seleções no Brasil em 71 e era praticamente o time do Palmeiras com três ou quatro jogadores de outros estados, até por contenção de despesas na época. Tanto que o primeiro campeonato quem jogou foi a seleção lá do Ceará. Eles priorizavam os times que se destacavam no local para representar a seleção. E esse de 71 foi o Palmeiras em São Paulo e nós fomos campeões sul-americanos. Não havia competições internacionais ainda, embora o futebol de salão já estivesse começando a ser praticado em vários países. Rádio Brasil Cidadão Rádio Brasil Cidadão é para você, é por você, mas tem que ser com você. Vamos aqui dentro do programa figurinhas carimbadas do Futebol de Salão da Bola Pesada. Vamos aqui para a terceira pergunta para o nosso convidado. Sobre suas conquistas, qual foi aquela mais significativa? Aquela que hoje, na sua idade avançada, qual aquela que lhe deu mais alegria, que lhe deu mais emoções e que lhe traz hoje mais belas recordações. Rádio Brasil Cidadão Maurício, meu amigo, é difícil dizer, mas eu, assim, de primeira, assim que eu me lembre, o primeiro campeonato nosso aqui em 1963, que depois veio 64, 65 também, quer dizer, o primeiro ano do tricampeonato, foi extremamente marcante, porque o jogo final teve nuances, assim, de grande mistério e grande sensação, que foi notícia até na época em todos os jornais. Por quê? É meu primeiro ano no adulto do Vila Isabel, né? E no jogo final, o jogo final contra o Carioca da Gália, no clube municipal, o jogo estava um a um, eu tinha acabado de empatar o jogo no início do segundo tempo, mas houve uma grande confusão, o ginásio do municipal estava inteiramente lotado, tinha gente até no teto, e houve uma grande confusão na torcida e o jogo foi interrompido e sem condições de segurança para continuar. E a final desse jogo foi disputada alguns dias depois no ginásio do Atlas, no Meier, sem público, não podia o público entrar, entendeu? E engraçado que as casas vizinhas ao ginásio estavam todas, porque o ginásio tinha aberturas, né? Todas ocupadas, gente com rádios do lado de fora para tentar ver o que estava se passando dentro do ginásio, né? E nos, sei lá, 15 minutos restantes do segundo tempo do jogo, nós ganhamos por 5 a 2 do Carioca, quer dizer, de 1 a 1 o jogo foi para 5 a 2 nós e foi o primeiro campeonato do tricampeonato. Um fato bastante interessante, né? E também houve outras grandes conquistas, né? Um jogo, um campeonato brasileiro do do Palmeiras em Laje, em Santa Catarina, que o Palmeiras atropelou todo mundo e ganhou e depois o Carioca da Gávea na federação hoje é tido como campeão porque eles interpuseram um recurso na federação que o Aécio não tinha condições de jogo e a federação carioca que a federação a CBF era aqui no Rio, né? E deu ganho de causa ao Carioca embora tivesse mandado um memorando ao Palmeiras antes da competição que o Aécio estava liberado para jogar. Mas foi um campeonato muito marcante que eu também me destaquei de uma certa forma no campeonato numa cidade pequena e era um um afluxo muito grande de pessoas no hotel onde a gente estava entendeu? Eu me lembro disso perfeitamente. Nesse campeonato de Santa Catarina inclusive eu fiz um gol que eu considero talvez o mais bonito da minha carreira porque um jogo contra o América do Ceará que era praticamente o time todo da Somói que era assim destacado lá pelo Nordeste e realmente era um time muito bom e eu fiz um gol que eu considero talvez o mais bonito dos quatro jogadores do América do Ceará em espaços muito curtos e acabei concluindo para o gol fazendo o gol. Rádio Brasil Cidadão Tudo de bom pra você e o o o o o o o Obrigado.